Eu sonhei que me esperava, se sonhando eu saía, ansioso por te ver, eu corria e duro ao me ver tão depressa andando sobre o copo, por um lugar para onde eu lia. E cheguei, e ao chegar, disse uma estrela, como és feliz, como és feliz, amigo, que tão de perto, mas veja e ouvira. Ora, queridos, ouvi-me, estrelas, que certo, perdeste o senso, e eu gostaria, entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro a janela para o espanto. Conversamos a noite inteira, enquanto a Via Láctea, com um palio aberto, se motiva, e ao nascer do sol, saudoso e grande, ainda as procura no seu deserto. Direis agora, três loucas do amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo, eu os direi. Amarem, amarem, amarem para entendê-las, porque só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e entender estrelas. Obrigado. 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 Obrigado.